E aí pessoal do YouTube, aqui ainda fala o Gabriel e bom pessoal, vamos para mais um vídeo, tá bom? E no vídeo de hoje, pessoal, vou fazer um vídeo um pouco diferente, né, de Redcon, que basicamente, pessoal, eu vou explicar pra vocês todas as armas e utilitários que o jogo tem, tá bom? Inclusive as minhas estratégias que eu uso, né, nas batalhas e também alguns fortes que eu acho interessante, tá bom? Lembrando, pessoal, que um aviso, né, de spoiler, porque esse vídeo vai ter spoilers, né, porque quem tá acompanhando a minha série de Redcon, né, tá vendo as armas que eu tô adquirindo e tudo mais, e nesse vídeo eu vou mostrar todas as armas, então se vocês não quiserem ver, né, por causa disso, não assistam esse vídeo, tá, porque vai ter spoilers sim, ok? Só pra avisar, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos nessa, tá bom? Terceira vez que eu ainda não vou gravar esse vídeo, então tá meio complicado já o negócio. Eu tô com o jogo já aberto, né, mas na verdade isso daqui é um emulador, tá, eu peguei uma versão modificada de celular, tá bom? Pra não mexer no nosso save lá, ok? Então vamos lá. Vamos começar, pessoal, pelas armas, tá bom? Eu vou começar, pessoal, pelo ritmo que vai desbloqueando, tá bom? Então, pelo jeito que desbloqueia as armas, ok? A gente vai... eu vou explicando pra vocês, ok? Primeira arminha que a gente tem, pessoal, é o canhão balístico, tá bom? Ele é um canhão que consome 4 de munição, tem 2 e consome 2 de energia, causa 12 de dano e com 80 de vida, ok? É um canhão simples de um projétil só, tá bom? Pequeno. Só que ele tem dois poderes. O primeiro poder, pessoal, basicamente ele dá 2 tiros, e aumentando a precisão, ele aumenta um pouco a precisão e dá 2 tiros, ok? E tem a granada flash, que é basicamente um tiro, né? Só um tiro, que ele lança e se pegar e quando acerta o alvo ele explode em um flash de luz e deixa os carinhas que estão naquele cômodo cegos, tá bom? Eles ficam atordoados por um tempo, tá bom? Então é muito útil pra poder usar em outras estratégias, ok? Basicamente, a variação dele, né, pessoal, conforme o nível vai subindo, vai aumentando a taxa de recarga, né? Ele recarrega cada vez mais rápido, ok? Então no nível 3 ele vai recarregar o mais rápido possível, tá bom? E colocando um operador, aumenta a precisão da arma em 10%, ok? Beleza? Então vamos seguir para o próximo, pô. O próximo que é o Morteiro, ok? Que Morteiro Talos, tá? Ele só tem 2 níveis, tá? Então o primeiro e o segundo nível, não tem o terceiro, tá bom? Ele é bem forte, tá gente? Bem forte. Ele consome 8 de munição, consome 3 de energia, causa 28 de dano e tem 100 de vida, tá bom? Ele, obviamente, como o nome diz, é um Morteiro, então ele atira por cima, né? E tem uma vantagem aí, o tiro não chega de frente na base, assim, por cima, tá bom? E ele tem dois poderes. O que eu mais gosto, o que eu mais usei na minha série foi a Bomba de Estilhaçamento, que basicamente é um tiro dele, só que quando pega no lugar ela arrebenta, sabe assim? Ela arrebenta em vários estilhaços e causa muito, mas muito dano nos inimigos que estão naquele cômodo, sabe assim? Então é bom eu poder matar os carinhas, é bom matar eles, porque arranca muita vida mesmo, tá bom? E tem a Granada Flecha, que é igual o do Canhão Balístico, tá bom? É o mesmo sistema, só que é um Projétil que vem por cima, tá bom? A variação dele, pessoal, o próximo nível, que é o nível 2, basicamente vai aumentar a vida e o dano dele, tá bom? E colocando um Operador nesse Morteiro, vai aumentar a recarga em 25% e vai aumentar a precisão em 5%, tá bom? Então vai ajudar bastante aí, colocando um carinha pra trabalhar nele, tá bom? Vamos pro próximo, povo, vamos pro próximo. O próximo é o Canhão de Assalto Hydra, tá bom? O nosso querido Hydra, que eu usei bastante também, causa um horror de dano, tá bom? Então ele basicamente é o que? Ele consome 6 de munição, consome 3 de energia, causa 9 de dano por Projétil e 90 de vida, tá bom? O principal ponto dele é que ele dá 3 tiros normalmente, normalmente 3 tiros. Então ele é que nem o Canhão Balístico, só que ele tem vários em um só, é uma metralhadora basicamente, né? E tem só um único poder, que é essa Chuva de Projétil Slex, né? Que é esse símbolo aí que vocês estão vendo, tá bom? Então ele basicamente vai dar 9 tiros, né? Ele dá 9 tiros e com esse poder ligado. Então é muito bom mesmo, tá bom? Colocando o Operador aumenta a precisão em 10%, ok? E os aprimoramentos dele, né? As próximas versões vão aumentar o dano e a vida, tá bom? Então, o dano é... não, não, não. Melhora, na verdade, perdão, melhora. Melhora a rodada de disparo, aumenta mais as balas, tá bom? Porque cada vez que ele roda, é 3... é... é... cada vez que... ele tem 9 disparos, ok? Tá meio complicado, porque eu tô tentando raciocinar. Então tem 9 tiros, ok? Quando você coloca o Mark II, ele já vem aqui, ó, com 10 tiros, entendeu? O Mark III vem com 12 tiros, tá bom? Então é bem melhor. Ok? Agora, pessoal, vamos pro que começa a ficar apelão. Assim que começa, que é o canhão Alastor, tá bom? Alastor, né? O nome dele. Ele basicamente, pessoal, é... é um... ele é um canhão, obviamente, né? Consumindo 5 de munição e consumindo 3 de energia, causando 36 de dano. É bastante dano. E com 100 de vida, tá bom? E ele tem 3 principais poderes, né? O primeiro é a Bomba Incendiária, é um projétil que ele lança e quando bate no alvo ele pega fogo. Um fogo grande já, não é o fogo pequeno, mas sim um fogo grande. E tem o Neurotóxico, que é onde a certa projétil fica envenenado, matando os carinhas asfixiados, tá bom? E tem a Granada Flash, que vocês já sabem o que que é, tá bom? Então, é isso. Colocando um operador vai reduzir em 40% o tempo de recarga. Então, ele recarrega 40% mais rápido. É muita coisa, a diferença... Quando você coloca o carinha, a diferença é muito alta, tá bom? E os aprimoramentos dele, basicamente, vão aumentar a vida e o dano que ele causa, tá bom? Então, ó, esse daqui causa 36 de dano por 100 de vida. O próximo vai causar 42 de dano por 110 de vida. E o terceiro, o último nível, 42 de dano por 125 de vida, sabe assim? Então, é uma diferença grande, ok? E agora, pessoal, vamos pro meu querido. Meu querido, que é o canhão de precisão Anchor, tá bom? Esse canhão, pessoal, eu gosto muito dele, né? Vocês sabem, eu uso muito na série, tá bom? Que basicamente o quê? Ele consome 5 de munição por 4 de energia, também causando 50 de dano por tiro com 100 de vida, tá bom? Por que que ele é tão bom? Porque a precisão dele é absurdamente alta, é 100%, basicamente, tá bom? É 100%, em alguns casos, 55%, mas geralmente 100%. Então, basicamente, ele tem 100% de chance de acertar o alvo, você não erra nunca, basicamente. É um tiro só, e é um tiro muito, mas muito rápido. Então, basicamente, a defesa, né, aquelas torres de defesa não conseguem parar ele tão fácil, é bem difícil, tá bom? E causa bastante dano, ok? As melhorias dele vão aumentar a durabilidade, então a vida dele vai ficar mais alta, o tempo de recarga diminui e o dano aumenta, tá bom? E o dano aumenta. Colocando um operador, reduz o tempo de recarga em 40%, é muita coisa, então é que nem o Alastor, né? Vai acelerar em 40% a velocidade de recarga da arma, tá bom? E aumenta ainda mais a precisão, tá? Não vai fazer muita diferença porque já é 100%, mas aumenta ainda mais, ok? Então, que nem eu falei, né, aqui, ó, esse daqui, ele dá 50% de dano por 100% de vida, o nível 2 já dá 55% de dano por 110% de vida, e o nível 3 já é 60% de dano por 125% de vida, então é bastante coisa. Lembrando que é uma taxa de 100% de chance de acerto, então vocês já imaginam aí o que pode fazer, né? Já tô aqui na minha série, eu só uso ele, ok? Aí, pessoal, vamos agora pro próximo morteiro, tá bom? Que é o morteiro Tartarus, ok? Esse morteiro, ele é muito bom, ele é basicamente uma evolução do Talos, ok? E consome 8 de munição e 4 de energia, causando 60 de dano e possuindo 150 de vida, tá? É bastante vida já, tá bom? O principal ponto dele, pessoal, é a destruição, tá? Então, o tiro normal dele, sem nenhum poder ligado, quando atinge o local, ele causa bastante dano no local, e causa um pouco de dano nos locais adjacentes, né, nos locais que estão à volta do alvo, tá? Então isso já ajuda bastante. Ele também possui a bomba estilhaçadora, que eu já expliquei pra vocês, e ele possui o projétil inflamável, que tem no Alastor, né, ele possui o projétil inflamável, que ajuda bastante, tá bom? Colocando dois operadores, esse vai dois carinhas, colocando dois operadores, o tempo de recarga diminui em 33%, e a precisão aumenta em 10%, ok? A melhoria dele vai aumentar a vida e vai aumentar a precisão e o dano, tá bom? Então esse daqui consegue 60 de dano por 150 de vida, o nível 2 já vai pra 70 de dano por 175 de vida, tá? Então já aumenta ainda mais o dano dele, ok? Aí, povo, vamos agora para, 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 para esse daqui, tá bom? O canhão Taipan pesado, ele é muito grande, tá bom? Se vocês lembrarem, a gente enfrenta um canhão desse no começo do jogo, tá bom? Que a gente destrói o sistema de energia e o canhão desliga, então é esse canhão. Esse canhão, ele é muito poderoso, ok? Ele é muito poderoso, e seguinte, ele consome 9 de munição e 5 de energia, causando 80 de dano, tá bom? É bastante coisa, 80 de dano, e com 250 de vida, é muita vida também, tá bom? É um projétil, é um único projétil, é uma única bala, só que ela é gigante, tá bom? E ele tem dois poderes, né? Que é o inflamável e o de veneno, tá bom? Só que acontece, por causa desse dano absurdo, ele quase destrói qualquer alvo, porque qualquer alvo, principalmente tipo hospitais, sistemas de defesa, assim, eles têm uma vida baixa, sabe assim? Então um tiro desarrebenta facilmente essas construções, tá bom? Colocando dois operadores, reduz o tempo de recarga em 33% e aumenta o calibre em 10%, ok? As atualizações, as próximas versões dele aumentam a precisão e o poder destrutivo, tá? Então ó, 80 de vida por 250 de vida, o próximo vai aumentar pra 90 de destruição e 275 de vida, e nível 3, 100 de dano por 300 de vida, então é muita coisa, vale muito a pena mesmo, tá bom? Ele só é grande, né? Vocês podem ver, ele ocupa dois slots, tá bom? Então ele vai ocupar dois slots aí do seu forte, ok? Aí povo, vamos agora adentrar as armas elétricas, tá bom? Temos primeiro a Pan-Orion Blazer, né? Que é basicamente uma arma que desliga outras, basicamente. Ela consome só 6 de energia e 2 de munição, tá? Então o consumo de energia dela é alto e consome pouca munição. Ela não tem poder nenhum, tá bom? Ela não tem poder nenhum. Mas o ponto é, o tiro dela desliga outras armas, sabe assim? Então ela atira, atirou. Quando pega em qualquer arma ou qualquer utilitário, vai desligar ele, sabe assim? Então ela é bem chata, bem chata. Vocês sabem quanto que eu odeio essa arma, né? Quando o inimigo tá usando ela, ela é muito chata de conter, né? É basicamente isso que ela faz, tá bom? A melhoria dela vai aumentar a durabilidade e o tempo que ele permanece desligado, ok? Então aqui nós temos a versão 2, que já aumenta em 110 de vida, então ela tem mais vida. Só que o projétil fica duas vezes mais forte, entendeu? Então fica o dobro de tempo desligado. Bom, é simples assim, tá? Não tem muito o que falar das armas de energia. E nós temos aqui a Pan-Hyperion Blaze, que é basicamente uma versão turbinada do bicho. Ela é muito mais poderosa e ocupa dois espaços, né? É até bonito, eu acho bonito. Ela consome 10 de energia, é muito consumo, e 4 de munição, tá bom? Também não tem nenhum poder. Basicamente, pessoal, ela deixa desligada por mais tempo. Só que o tiro dela é tão poderoso que começa a causar dano nos carinhas. Então se você tiver algum carinha no cômodo em que o tiro foi acertado, vai causar bastante dano nele, tá bom? Então, colocando dois operadores, reduz em 61% o tempo de recarga, então recarrega muito rápido, e aumenta em 10% a precisão, tá bom? E a melhoria da durabilidade, a melhoria aqui dele, vai aumentar a mais ainda a vida, para 260 de vida, e vai aumentar o poder de desligamento, que já é grande, vai ficar maior ainda, sabe assim? E agora, vamos lá, nós temos o raio de calor solares, tá bom? Esse raio de calor, por que ele já é roubado? Ele já é roubado naturalmente por um motivo, gente. Ele, nenhuma defesa para ele, tá bom? Nenhuma defesa para ele. Então, torre de defesa não pega, escudo sintético não pega, virador de sinal não pega, sabe assim? Não pega nada. Ele vai acertar, não importa o que aconteça, tá bom? Ele consome 2 de munição e 6 de energia, então bastante energia, causando 24 de dano, tá bom? E 100 de vida, ok? E ele tem 25% de chance de colocar fogo aonde ele está atirando, tá bom? Colocando o operador reduz em 33% o tempo de recarga, tá bom? E os aprimoramentos, basicamente, vão aumentar a eficiência dele, diminuir o tempo que ele demora para carregar, e aumentar a probabilidade de tacar fogo nos lugares, tá bom? Então, aqui ó, 24 de dano por 100 de vida, o nível 2 vai para 26 de dano por 100 de vida, e o nível 3 vai para 30 de dano por 110 de vida, tá bom? Com a chance aqui de 33% de pegar fogo em algum lugar, né? No lugar que você está atirando no nível 3, tá bom? Colocando o operador reduz o tempo de recarga em 33%, não sei se eu já falei isso, mas estou falando agora, tá bom? E nós temos o lança-chama Sibérios, tá bom? Que ele é realmente muito bom, tá gente? Ele é grande também, mas ele é muito bom, tá? Basicamente, ele consome 3 de munição por 10 de energia, um consumo alto também, tendo 220 de vida e 72 de dano, tá bom? A chance de tacar fogo nos lugares é 75%, né? Porque cidade não lança chamas, né? Colocando 2 operadores, reduz em 50% o tempo de recarga, reduz bastante, ok? E aquele negócio, ele é um raio também, então nenhuma defesa para ele, tá bom? Nenhuma defesa consegue frear ele. A melhoria dele vai acarretar em mais dano, ok? Pelo visto aqui, 272 por 220, 76 por 240 e 81 por 260, tá bom? Lembrando que no nível 3 já tem 85% de chance de tacar fogo, né? 10% a mais, ok? O que faz uma grande diferença, ok? Então passamos por todas as armas de energia e as armas de raio laser. Agora vamos entrar nos mísseis, tá gente? Começando pelo míssel Taipan, né? Python, Python, míssel Python, tá bom? Os mísseis nesse jogo, pessoal, funcionam de uma maneira diferente, tá bom? Eles não respeitam escudo sintético, tá? Então o escudo sintético não funciona contra eles, só funciona as torres de defesa e o virador de sinal, que é a maior arma contra esses mísseis, tá? Ele consome 11 de munição e 2 de energia, então o consumo de munição é bem mais alto, ok? Causando 50 de dano e 100 de vida, ele tem 100 de vida, ok? Colocando o operador, reduz o tempo de lançamento em 40%, então 40% pra poder lançar mais rápido, né? E ele é vulnerável ao virador de sinal, tá? Basicamente se o inimigo liga um virador de sinal, na hora que o míssel dele foi lançado, o míssel vai voltar contra você mesmo, entendeu? Então ele lançou o míssel, o cara liga, ele vira e começa a vir e ele vai atacar o próprio lançador, sabe assim? Então, aqui no caso aqui, ele vem, o míssel é lançado, aí o cara liga, ele faz assim, ele volta e pum, e bate, entendeu? As suas defesas, lógico, vão tentar conter o míssel que tá vindo contra você, mas se não conseguirem é isso que vai acontecer, tá bom? Então a variação dele aumenta o dano, ok? Então aqui nós temos 50 por 100, né? 50 de dano por 100 de vida, aqui nós temos 58 de dano por 110 de vida, e nós temos 66 de dano por 125 de vida, tá bom? Então é bastante coisa. Eu não uso muito eles porque eles gastam muita munição, tá bom? Mas eles são bons sim, ok? Então nós temos aqui os mísseis de fogo víbora, tá gente? É basicamente a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa, a diferença que ele taca fogo, né? A diferença que ele taca fogo no alvo. Ele tá com fogo grande já direto, tá bom? É a mesma coisa, tá consumindo 15 de munição por 3 de energia, causando... causando... causando não, né? Com 100 de vida. Ele não causa destruição, tá gente? Ele não causa dano, ele só põe fogo, entendeu? É nisso que é bom frisar. Porque ele não vai causar dano, ele só vai colocar fogo, ok? Colocando um operador, reduz em 40% o tempo de recarga, tá bom? E as melhorias aumentam a durabilidade e a taxa de... E a taxa de incêndio, eu acho que é isso. A taxa de incêndio, né? A taxa de disparos de consumo de munição. Ah, tá. Reduz o consumo, tá gente? Então aqui eu já reduzo pra 14. Era 15, veio pra 14. E aumentou em 110 a vida. E aqui veio pra 13, que era 15, né? Então veio pra 13. E 125 de vida, tá bom? E nós temos o mísseo de toxina Taipan, tá bom? Eu gosto de toxina, tá? É um dos poucos mísseis que eu gosto, tá? Esses mísseis pequenos. Porque eles são realmente bons, tá bom? Então tá. Ele consome 15 de munição, é bastante coisa. Por 3 de energia e 100 de vida, tá bom? Ele basicamente... Ele lança um mísseo que quando bate no local, coloca veneno. Você coloca aquela toxina verde, tá bom? E lembrando que ele também não causa dano. Tá colocando o operador, reduz pra 40% o tempo de recarga, tá bom? E as melhorias diminuem o consumo de munição e aumentam a vida, tá? Mesma coisa do de fogo. Então nós temos aqui 14 por 10 e 13 por 125, tá bom? Lembrando, gente, lembrando que tanto o de fogo quanto o de toxina... Se o lançador aqui deles, né? O lançador for destruído, aqui vai ficar com toxina, entendeu? Então aqui fica com toxina. No caso do de fogo, quando for destruído aqui, vai pegar fogo. Bom, então tomem cuidado com isso. Quando vocês levam dano, isso vai acontecer, tá bom? Vamos agora para os mísseis grandes, tá, gente? Estamos terminando já, ok? Mísseis de impacto Charon, tá bom? Esse daqui já é um míssel grande. Já é um dos primeiros mísseis que a gente desbloqueia no jogo, ok? E seguinte, povo... Esse míssel, ele consome 19 de munição, bastante coisa, 6 de energia, tendo 250 de vida. Então é bastante vida, ok? Colocando dois operadores, reduzem 36% a chance... A chance não, reduzem 36% a velocidade de recarga, tá bom? A chance de acerto é 100%, ok? Os mísseis também, tá, gente? É bom frisar. O míssel, os mísseis pequenos também é 100% de chance de acerto, tá? É bom frisar isso. E tem uma coisa, pessoal. Esse míssel específico começa a ter algumas habilidades, que é o seguinte. Vocês podem ver que ele tem dois slotzinhos aqui, né? Basicamente, duas pessoas podem embarcar nesse míssel e viajar até a base inimiga, tá bom? Por que isso? Porque quando o míssel bate lá na base inimiga, ela deixa todo mundo atordoado, causa, assim, um dano, vai causar um dano no alvo, vai deixar todo mundo atordoado e os carinhas vão sair do míssel e começar a atirar nos inimigos, sabe assim? Então, é um míssel de invasão, basicamente. Mas ele causa, assim, um pouco de dano, tá? Aqui não fala, mas ele causa, ok? A melhoria dele vai, basicamente, aumentar a... A manca da duração de atordoamento é de 9 a 15 segundos, tá? O quanto ele deixa atordoado. A melhoria dele, basicamente, gente, aumenta a vida do míssel, tá? Porque quando as defesas atiram, vão tentar destruir o míssel. Com a melhoria, eles vão conseguir... E o míssel vai ter mais vida, é mais difícil de quebrar o míssel, tá bom? Ok? E o atordoamento dura mais tempo, tá? Então, agora nós temos o míssel de neurotoxinas NYX, tá bom? Que eu gosto, que é o que eu tava usando, né? Que eu tava, não. Que eu estou usando na série, tá bom? Ele, basicamente, a gente consome 22 de munição por 6 de energia, com 250 de vida, tá bom? E colocando dois operatores, reduzindo 35% o tempo de preparação dele. A chance de acerto também é 100%. Só que ele, gente, coloca veneno aonde ele bate. Só que ele não desce. Você marca o alvo. Ele vai arrebentar o alvo, né? Ele não causa dano. Esse míssel realmente não causa nenhum dano. Assim, então ele bate, coloca veneno no alvo que você colocou, e coloca veneno em volta. E o alvo, o ponto que o míssel bateu, vai ficar com veneno por muito tempo. Já em volta, fica com menos tempo, ok? A melhoria, basicamente, vai colocar, vai aumentar a durabilidade da ogiva, né? Então, a ogiva tem mais vida, é mais difícil de destruir, e o veneno dela é mais poderoso, causa muito mais dano. Ok? Então, nós temos aqui, aqui, ó. Míssel de neurotoxina NTYX, X, tá bom? Ele vai causar muito mais dano, ok? E nós temos agora, pessoal, a querida arma nuclear, tá bom? Temos o míssel nuclear Nêmesis, ok? Esse daqui é um míssel nuclear muito potente, tá bom? Ele consome 24 de munição, é muita coisa, 7 de energia, possuindo 250 de vida, e incríveis 300 pontos de dano, tá bom? 200 pontos. Colocando dois operadores, reduzindo 36% o tempo de preparação do míssel, tá bom? E o seguinte, quando você marca o alvo, também é 100% de chance de acerto, como todos os outros. Quando você marca o alvo e o míssel decola, na hora que ele acertar o alvo, o alvo que você acertar vai causar 300 de dano, e os alvos em volta vão causar um pouco menos de dano, mas vai causar dano assim. E, obviamente, se tiver algum carinho no alvo, vai ser morto imediatamente, tá bom? Porque o dano é muito absurdo, tá, gente? E vai formar um Gugumelo, né? Mas o Gugumelo é só enfeite, tá bom? E ele não tem radiação, tá? Então a radiação da mão nuclear não vai causar nenhuma diferença nos soldados, tá? É bom frisar isso, ok? A melhoria dele basicamente aumenta, né? Míssel nuclear NEMS-X aumenta a durabilidade da ogiva e aumenta o dano, né? De 300 para 320, tá bom? E reduz um pouco o consumo de munição, ok? E aumenta a vida também, de 250 para 275 de vida, tá bom? Que é bastante vida, tá bom? Se ele for destruído, se o lançador for destruído, vai causar um incêndio e do de neurotoxina, se o lançador for destruído, vai causar veneno, tá bom? O míssil aqui, o intercontinental de impacto, não acontece nada se ele for destruído, tá? E agora, pessoal, vamos aqui para a última arma, tá bom? Que é a maior, é o Contra Torpedeiro Ômega, tá bom? Que é o maior canhão do jogo, ele realmente é o maior canhão do jogo, tá bom? Ele, pessoal, é muito poderoso, ok? Consumindo 14 de munição por 10 de energia, então ele consome os dois, muito dos dois, ok? Tendo 800 de vida, é muita, mas muita vida mesmo, tá bom? E o tiro dele causa 200 de dano, então para vocês terem uma ideia, o quão poderoso é, ele causa quase o mesmo dano da bomba nuclear, tá bom? A chance de acerto também é battle 100%, tá bom? Eu acho que 96% de chance de acerto, é algo assim, tá bom? É, colocando 4 pessoas, vai, 4 pessoas, reduz o tempo de recarga em 38%, tá bom, gente? E ele tem os dois poderes de fogo e os poderes de neurotoxina. Lembrando que o poder de fogo é quando, é que nem o misto de neurotoxina, né? O misto grande. Quando bate no alvo, ele põe o fogo grande no alvo e coloca fogos menores adjacentes. E o neurotoxina é a mesma coisa, ele bate, coloca veneno no lugar e coloca veneno, não, ele coloca um pouco de veneno em volta também. O veneno do alvo dura muito tempo e o veneno em volta dura um pouco menos de tempo, ok? E por ele ter muita, mas muita vida, basicamente é muito difícil matar ele, tá bom? As melhorias, né? O ômega X. Basicamente, a... Acho que ele aumenta o dano, né? Aumenta o dano, 200 foi para 220. A vida era 800, foi para 880, tá bom? 880 e melhora também os poderes aqui. O fogo dura mais, a neurotoxina dura mais, tá bom? O tempo de recarga diminui, então era... Acho que era aqui... É, colocando 4 pessoas era 38%, né? No 2 é 42, então vai carregar mais rápido ainda com 4 pessoas. E tem o ômega Z, tá bom? Que ele é o mais poderoso, ele causa 240 de dano, tem mil de vida, incríveis mil de vida, tá bom? E colocando 4 pessoas, reduzir 50% o tempo de recarga, Então é basicamente um canhão gigante que dá tiros mortais. É muito bom. Lembrando que ele só dá uma... Atira um projétil só, tá bom? Então é só uma bala que faz tudo isso. Ok, gente? E assim nós terminamos a parte de armas do... Do Redcon, tá bom? E agora, povo, a gente vai para a parte de utilidades, tá bom? Então, povo, vamos lá. Agora eu dei uma pausa para almoçar, né? Porque nós também temos que comer, né? Não é feito de ferro, então tá almoçando, voltamos. Então tá, vamos lá. A gente já explicou para vocês as armas, agora vamos para as utilidades, né? Que seriam basicamente os utilitários mesmo, né? As coisas. Então tá. Primeira coisa que nós temos, pessoal, é o posto médico, tá bom? Consumindo 5 de energia e tendo 80 de vida, é bem... É bem frágilzinho, tá bom? Eu tô falando aqui, ó. Equipamento frágil. E ele basicamente, pessoal, vai curar os soldados, tá bom? A melhoria dele aumenta a vida... Aumenta a vida do posto médico, né? Até mesmo... Até chegando a 125, tá bom? E cura 200% de velocidade, tá bom? No caso, posto médico 3. Então a velocidade de cura vai acelerar mais ainda, tá? Nós temos o mecanismo de explosão, tá, gente? Que basicamente ele vai consumir 3 de munição, ele vai produzir 3 de energia e vai ter 100 de vida, tá bom? Basicamente é um negocinho que produz energia, pra sua base ter mais energia, tá bom? Ele usa... Colocando um carinha, né? Um carinha nele. Ele vai produzir 3 pontos de energia a mais, então produz 3. Vai virar 6 de energia, quando alguém tá trabalhando nele. Se ele for destruído, ele vai pegar fogo, tá bom? Entendeu? Não há cuidado. As minorias aumentam o rendimento de energia e aumentam a vida dele, tá bom? Então era 100 por 3, agora é... Agora é 125 por 5 e colocando o carinha, né? Colocando um carinha, aumenta mais 5. É sempre o dobro. E aqui, né? É, na verdade não. É. É 1, 2, 3. Ah tá, o 2 é esse, pessoal, tá bom? Eu sem querer pulei direto pro 3, tá bom? Mas o 3 já é 125 de vida por 5 de energia, tá bom? Nós temos aqui, pessoal, o reator nuclear. Ele é muito legal, só que ele é perigoso, tá bom? Ele gera 5 de energia, o nível 1. 5 de energia e tem 125 de vida, sem gastar nada. Sem colocar nenhum carinha lá, sem gastar nenhuma munição, ele gera 5 de energia bonitinho, tá bom? Só que tem um problema. Se ele for destruído, ele é causa de uma explosão nuclear, tá? Parecida com a explosão do míssel nuclear, tá bom? A melhoria dele aumenta a potência e a durabilidade, tá? Então, o nível 2 já sobe pra 9 de energia, tendo 150 de vida, tá bom? Mesmo problema. Se ele for destruído, explode. Nós temos aqui, pessoal, o painel de controle de defesa ativa, tá bom? Basicamente, gente, esse negocinho é o que comanda as torres de defesa, né? As torrinhas de defesa. Ok? E são essas torres aqui, ó. Vou colocar pra vocês verem, gente. Se a gente põe um desse, são essas torres aqui, tá? Olha lá, tá vendo? Se eu tirar, elas desligam, tá vendo? Então, é ele que comanda essas torrezinhas, ok? Basicamente, gente, ele funciona exclusivamente pra comandar as torres. Quando você coloca um operador, as torres têm muito... A eficiência das torres é melhor, tá? Os tiros são melhores, ela defende melhor, tá bom? Então, tudo melhora quando você coloca um operador nele, tá? A melhoria diminui o consumo de energia e aumentar a vida dele, tá? Então, ele vai até nível 3. Já no nível 3, consome só 2 pontos de energia, tendo 150 de vida, tá bom? A gente tem o depósito de munições, tá, gente? O depósito de munições, ele serve pra, provavelmente, pelo nome, gerar munição, tá? Então, ele gasta 3 de munição e produz 5 de munição, tendo 100 de vida, tá bom? Colocando 2 carinhas, vai fornecer 5 de munição a mais, então vai virar 10 de munição, colocando 2 carinhas pra trabalhar, tá bom? E lembrando, é muito importante vocês manterem a munição sempre positiva, porque se não, né? Como aqui, essa descrição aqui tá explicando, né? Se vocês colocarem, se ficar negativo, vai reduzir a velocidade de recarga das suas armas, chegando até 25% de velocidade, ou seja, é muito devagar. É 1 quarto da velocidade padrão, você tem que chegar a ficar vermelho, né? As rodinhas lá de recarga. Então, é muito importante vocês sempre deixarem a munição no seu forte positiva, tá bom? Ou pelo menos o zero, né? No mínimo o zero. Porque o zero ainda vai tá funcionando, tá bom? Se ele for destruído, pega fogo, tá? Só pra lembrar. As melhorias, pessoal, vai basicamente aumentar o quanto de munição eles produzem e a vida deles, tá bom? Então, nível 3, já produzindo 7 de munição, colocando 2 carinhas, fornece mais 7, né? Vira 14, tá bom? Nós temos o radar balístico, pessoal. Esse radar balístico, ele é muito legal, tá bom? Por quê? Primeiramente, ele vai fornecer... Ele vai fornecer... Todas as suas armas vão ter 5% a mais de precisão de tiro. Todas, todas elas. E tem uma coisa. Você consegue... Se você tiver um radar na sua base, ele vai marcar em vermelho um cômodo que está vindo um ataque, entendeu? Então, se tiver vindo um ataque em direção a um cômodo de vocês, vai ficar avermelhado, entendeu? Vamos dar um exemplo assim, ó. Se eu tenho aqui uma arma. Por exemplo, eu tenho uma arma. E eu tenho ele, né? Tenho ele aqui, ó. Beleza. Se vir um ataque nesse canhão aqui, o canhão vai ficar avermelhado, entendeu? Aqui as bordas pretas vão ficar vermelhas, indicando que uma bala, um projétil está vindo pra cá, entendeu? É isso que ele faz, ok? A melhoria dele, basicamente, colocando um carinha, a leitura de precisão aumenta em 10, tá bom? Então, basicamente, é mais preciso. As armas vão ser mais precisas, ok? E as melhorias, basicamente, aumentam a... A vida não, perdão. Aumentam a precisão. Aumentam essa precisão, tá bom? Então, aqui no caso, a precisão padrão já é 8%, a outra era 5. E o nível 3, a precisão padrão é 10%. Colocando no operador, vai pra 15%, tá bom? Então, é muito bom. Aí nós temos aqui também, pessoal, o arsenal, tá? O arsenal é um dos que eu menos uso, tá bom? O radar, na verdade, também eu não uso, mas o arsenal, ele é até mais ou menos. O arsenal, pessoal, basicamente, você instalou ele na sua base. Ele não faz nada, tá? Tipo, os carinhas não fazem nada nele. Mas você instalou na sua base, automaticamente, os seus carinhas têm 5% de proteção contra danos físicos. Então, se acontecer uma invasão na sua base, com os carinhas invadindo e atirando, e você tiver um arsenal, além dos seus carinhas terem armas melhores, então eles vão conseguir combater melhor e vão ter proteção maior. Eles vão ter coletes, tá bom? Basicamente, a melhoria desse local aumenta a eficácia, tá bom? Então, aqui, ó, e também aumenta a vida. Era 100 de vida do arsenal, agora vem 120, tá bom? Sendo que ele fornece 12% de redução a dano, tá bom? E tem o mais um, que é 150 de vida, oferecendo 20% de redução, tá? Então, é bastante coisa. Bom, nós temos as operações clandestinas, pessoal. As operações clandestinas, ele é bem legal, tá bom? Então, basicamente, isso daqui é um negócio que só funciona com carinha. Tem que ter um carinha nele, senão ele não funciona. E ele vai enchendo uma rodinha. Quando a rodinha enche, você consegue converter um carinha da base inimiga em um aliado seu. Você consegue fazer um espião lá dentro. E ele vai começar a atirar e quebrar as coisas, sabe assim? E se você tiver o arsenal, ele basicamente vai fazer com que esse carinha que foi criado seja muito mais poderoso, entendeu? Então, é basicamente isso. O ponto negativo, tem que ter um carinha pra funcionar. Se você não colocar um operador ali, ele não funciona, tá bom? Bem legal. A maioria vai reduzir o tempo que demora pra poder fazer esse efeito, né? E vai aumentar a durabilidade. Tem um era de 200 de vida, foi pra 220 de vida, ok? Então, é simples. Aqui, pessoal, nós temos o comando da frota, tá bom? Que é basicamente dirigível, tá? Você pode convocar um dirigível pra te ajudar. Então, você consome... Você consome 100 de... 100 não, você consome não. Você tem 100 de vida, ok? E 4 de energia, né? Então, ele vai consumir 4 de energia e ter 100 de vida, beleza? E ele, por padrão, gente, vai chamar dirigíveis de ataque, tá bom? Então, ele chama um dirigível que cabe 4 pessoas dentro e você... O dirigível chega em cima do seu forte, você manda os carinhas entrar, clica nele e você pode mandar ele atacar em algum ponto, entendeu? Ou vocês podem ativar esse poder aqui, né? Que basicamente chama o dirigível de uma bomba. Sabe aquelas armas que desligam que eu tava comentando com vocês? Então, eles chamam um dirigível que carrega uma bomba que faz isso, entendeu? E uma coisa positiva, quando o dirigível ataca a bomba, ele pode voltar pra poder reabastecer. Então, você pode ficar indo, voado pro outro, atacando infinitamente, até. É bem útil, no meu ponto de vista, o único que eu recomendo é esse das bombas, tá? Porque o do carinha não vale muito a pena, tá? É muito arriscado, porque você pode perder os seus 4 carinhas, né? Aí são 4 caras a menos na sua base e já era, né? Enfim, colocando um carinha, aumenta a velocidade que você chama o dirigível e aumenta a velocidade do dirigível em 80%, tá bom? Então, o dirigível anda bem mais rápido, ok? A melhoria dele, eu acho que basicamente vai aumentar a vida, é, vai aumentar a vida, tá bom, gente? Então, aqui, ó, era 100, vai pra 120 e 120, vai pra 150 de velocidade, tá bom? Velocidade não, de vida, vida do comando de frota, ok? Nós temos agora, pessoal, o escudo sintético, tá? É um dos meus favoritos, ok? Ele basicamente cria essa arredoma que vocês estão vendo, tá? Ele consome 8 de energia, até que é bastante, tendo 150 de vida, tá bom? 150 de vida, o cômodo, tá? O escudo mesmo tem outra vida, ok? Colocando 3 operadores, a recarga do escudo é, vou chegar a 160%, tá bom? Então, e basicamente o escudo vai segurar um valor equivalente a 40 de dano, tá? O escudo nível 1, tá bom? Então, basicamente, pessoal, como é que funciona? É, você tá com o escudo, vem as balas, elas batem. Se a bala, ele aguenta 40 de dano, tá vendo? Então, ela bate. Se for uma bala só, ele vai só tremer o escudo, não acontece nada. Se for muitas balas, o escudo vai desligar. Ele desliga, aí você vai tomar o dano. Só que aí, com os 3 carinhas aqui trabalhando, ele vai recarregar uma bolinha roxa. Na hora que ele recarrega, o escudo volta, entendeu? Então, quanto mais carinhas você tiver aqui, mais rápido ele vai fazer isso, entendeu? É basicamente isso. A melhoria dele aumenta essa velocidade de recarga, tá bom? Então, aqui ó, a melhoria, eu coloco mais um computadorzinho aqui dentro. Então, agora pode ser 4 carinhas comandando esse escudo, tá bom? E eu chego a 190% de velocidade de recuperação quando você tá com os 4 carinhas aqui, tá bom? E agora ele segura 50 pontos de dano, não mais 40, tá bom? Então, é muito bom. E aqui nós temos o retransmissor de sinal, tá gente? Ou o vira-míssel, vira-sinal. Eu chamo de transmissor de sinal, retransmissor, tanto faz. Ele é esse negócio aqui, gente, meio esquisitinho, mas é assim mesmo. Ele basicamente, gente, faz com que o míssel volte contra os lançadores. Que é esse negócio que eu falo que faz o míssel voltar pra trás. Só que tem uma coisa, ele é um poder. Então, você colocou na sua base, você pode colocar 2 carinhas pra trabalhar nele. Vai reduzir em 40, vai aumentar em 40% de velocidade, tá? Então, ele vai ficar 40% mais rápido pra recarregar. E ele tem uma bolinha, foi bem aqui no cantinho o poder. Quando você clica, ele começa a brilhar roxo, sabe assim? Ele brilha roxo. E todos os tiros que o inimigo atirar em você vão errar. Nenhum tiro vai acertar. E se ele tiver lançado algum míssel, o míssel volta contra a base de lançamento. E se ele tiver lançado algum míssel daqueles grandes, os mísseis gigantes lá, o míssel também volta contra o lançador. Entendeu? É muito bom, principalmente se você tiver ataques de mísseis. Entendeu? Então, vale muito a pena por causa disso. Porque você tem uma proteção contra esses ataques. Entendeu? Lembrando que ele gasta 8 de energia e tem 200 de vida, tá bom? A melhoria dele, gente, vai acarretar em uma vida maior, tá bom? Então, agora tem 220, né? Aumentou em 20 pontos de vida. Basicamente isso. E assim, pessoal, nós finalizamos a classe de utilidades, tá bom? Então, vamos para as defesas agora, tá bom? Que vai ser rápido. Nós temos a defesa, a torreta de defesa automática. Ela basicamente funciona com tirinhos, tá, gente? Ela atira várias balinhas. Cada defesa, gente, tem o seu ponto positivo, tá? Então, não é porque a laser não é melhor do que essa, por exemplo. Não é. Entendeu? Essa daqui... Deixa eu pôr um central aqui rapidinho. Essa... Esse sistema de defesa... Aí, pronto. Ele vai, basicamente, ser muito útil contra mísseis, tá bom? Os mísseis pequenininhos, os mísseis grandes, tá bom? Eles são úteis contra esse tipo de ataque. Entendeu? Então, quando vir um ataque desse, se você tiver isso, ele vai defender muito bem, entendeu? Então, vale muito a pena. Ok? Só que não é bom para defender contra tiros, balas. Não é bom. Não é bom. Aqui, gente, nós temos a... Opa! Nós temos a defesa antiaérea, tá? Que isso daqui é diferente, porque ele lança várias bolinhas, né? Ele dá um tiro só. São várias bolinhas. Pum! Só que é muito bom. Porque se o inimigo atira muitos projéteis, sabe assim? Sei lá. Se o cara tem um monte de hidra e ele solta um monte de bala, um tiro só desse negócio aqui segura todas as balas, entendeu? Só que tem um problema. Ele demora para recarregar. Entendeu? Ele demora para recarregar. Então, tem esse ponto negativo, mas é bom porque ele segura contra muitos mísseis, tá? E não é nem um pouco recomendado para mísseis, tá? Para segurar mísseis. Não é. Não é bom. Ok? Ele segura até morteiros. Se você colocar eles bem aqui em cima, ele vai mirar para cima e vai atirar as bolinhas e ele segura a tiro de morteiro, tá bom? Então, também vale a pena. Para morteiros, esse carinha é bom. E nós temos agora a defesa sistema a laser, tá? Esse daqui, ele é eficiente contra projéteis pequenos, balinhas pequenas, tipo as do hidra, sabe assim? E também contra mísseis pequenos, tá bom? Ele é eficiente. Qual que é o ponto? Ele não tem recarga, sabe assim? Ele atira sempre. Então, você põe dois aqui, ele faz um laser, realmente um laser, torre a laser. Ele vai fazer um laser e vai atirar na bala e a bala é destruída. E imediatamente ele já troca para o próximo. Então, você não tem um cooldown, ele vai atacando uma atrás da outra. É muito bom para segurar rajadas de balas, sabe assim? Por quê? Ele vai conseguir deter a maioria das balas. Não todas, porque não é tão bom que nem a antiaérea, mas a maioria ele segura, tá bom? E é basicamente isso, gente. Lembrando que a torre de defesa automática consome dois de munição por um de energia, cada torre. Esse daqui consome cinco de munição. Não consome energia, só cinco de munição. É bastante coisa. E a de energia consome dois de energia, tá bom? Daqui consome dois de energia, tá bom? Só lembrando vocês. Ok? E os esquemas, pessoal, são as fortalezas, tá bom? Eu não tenho todas aqui, porque eu teria que jogar para poder ganhar as outras, tá? Mas uma dica minha, uma dica que pode valer para todas elas, tá? Todas elas mesmas. Sempre, sempre, peguem ou a que tenha defesa extra ou a que tenha mão de obra e defesa extra, tá bom? Sempre. Em hipótese nenhuma, peguem a de arma. Em hipótese nenhuma, porque não vale a pena. Porque a de arma, você basicamente tem mais dano e você tem mais vida, né? Arma e concreto. Esse concreto é vida, tá bom? Só que tem um problema. Você não vai ter munição e energia para poder bancar todas essas armas. Então é inútil, entendeu? Então a de defesa é bom, porque você ganha uma torre de defesa a mais, tá vendo? E você tem mais energia, a sua base vem com mais energia por padrão. E a de mão de obra, o que acontece? Você tem um carinha a mais. Porque você pode ver, todas as bases são quatro carinhas. Essas daqui são cinco, entendeu? Então você tem um carinha a mais e tem maior defesa, entendeu? Então basicamente você tem mais vida, entendeu? Então vale muito a pena, tá gente? Uma dica minha. Isso vale para todas as bases, tá? Não importa qual seja. Ou vocês pegam a de defesa ou vocês pegam a de mão de obra, tá bom? Uma dica minha. E as vantagens, pessoal? Eu recomendo que vocês joguem o jogo em português, tá? Para vocês poderem ler as vantagens, ok? Porque elas explicam bem simples, tá? Como é que funciona. E aleatória, sabe assim? Então cada pessoa vai ganhar uma vantagem diferente. Se você tem uma batalha, não é padronizado, então pode vir qualquer uma mesmo. Tem até probabilidade de vir as laranjas, que são as mais raras, tá bom? Mas não tem como eu explicar para vocês, até porque eu só tenho uma aqui, uma vantagem nesse mod. Mas basicamente vocês vão colocar, tá? Vocês arrastam para cá nessas bolinhas e vocês podem colocar até quatro vantagens. Então vocês vão pôr aqui de acordo com a estratégia de vocês, tá bom? A minha estratégia, pessoal, que eu uso é sempre isso daqui, ó. No começo de jogo, tá? No começo de jogo, eu pego aqui a de defesa, tá? No começo do jogo. Eu venho aqui, ó. Coloco... A gente vai ter hidras nível 1, né? Então eu não vou pegar nenhum ponto grande, tá bom? Então eu pego aqui, geralmente assim, tá gente? Assim. Coloco um morteirinho. Opa, um morteirinho. Ok. Beleza. As defesas, gente. Se vocês quiserem colocar, vocês podem pôr duas dessas, tá? Mas vai ficar meio caro, tá bom? Pra se manter aqui embaixo. Então eu já vou explicar o que a gente vai fazer, tá? Posto médico. Sempre o posto médico aqui em cima, pessoal. Para que todas as armas consigam acessar o posto médico facilmente, tá bom? Aqui embaixo, sempre coloquem as associações de defesa sempre embaixo. Porque a sua defesa não pode parar nunca. E depósito de munição sempre na retaguarda da base, tá bom? Tá vendo que ficou negativo de energia? Então, pra isso não acontecer, vocês tiram um Hydra e colocam uma menorzinha. Tipo essa. Tá vendo, ó? Deu certinho. Zero. Com quatro de munição. Então vai dar pra vocês ligarem algumas coisas. E como a gente tem aqui uma vantagem, a gente tem o canhão de Hydra e baleia, que são 100% mais de dano. A gente põe pra gente ter mais dano, tá bom? E a minha base, pessoal, basicamente é essa, tá? No começo do jogo, tá? Então o que eu faço? Eu uso os dois Hydras com os poderes lá. Às vezes sim, às vezes não. Aqui eu coloco a granada de flecha e aqui eu coloco a bomba estilhaçadora. Você tem que poder causar dano neles. E assim vai. Quando vocês desbloquearem esse canhão aqui, ó. Esse canhão, o de precisão. Vocês trocam todos os Hydras por canhão de precisão, entendeu? E vocês já vão ter uma base maior, né? Vocês trocam todos por de precisão. Aí vocês vão manter o morteiro pequeno. E quando vocês desbloquearem esse morteiro aqui, o Tartarus, você coloca no lugar dele, tá bom? E depois, e é assim que eu jogo, sabe assim? Isso já é o suficiente pra você jogar o jogo inteiro, tá bom? Eu chego a ter mais ou menos uns 3 a 4 canhões de precisão. É muito letal. Sim, eu tenho 4 atualmente. Então é muito letal. Não precisa de mais nada. Mas vocês podem ficar a critério de vocês. Colocar mísseis, colocar o que vocês quiserem. Que nem agora eu tô testando o míssil. Então, para eles usar o morteiro, eu tô usando o míssil. Mas fica a critério de vocês, tá bom? Não tem muita regra. Vocês sabendo qual que é o forte que ganha, vocês conseguem sempre estar ganhando. Tá bom, gente? Então, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, tá, povo? Deu 46 minutos de vídeo, tá? Bastante coisa. Eu vou dar uma editada por cima, tá? Pra poder cortar as partes que ficou meio esquisito, né? Eu vou cortar, tá bom? Mas não vai fugir muito disso, tá, gente? Então, esse vídeo vai ser longo mesmo. Que nem eu ressaltei, é um vídeo mais informativo, tá bom? Agora vocês já sabem as armas, as informações das armas, tá bom? E as minhas estratégias que eu uso, tá? Pena que eu não consegui mostrar as estratégias aqui, porque o jogo tá no início ainda, tá bom? Mas eu expliquei pra vocês o princípio que eu uso, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas de como funciona a estratégia, como funciona, qual arma é melhor com qual, vocês deixem nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, tá bom? Todo mundo eu vou estar respondendo, tá bom? Então, o vídeo foi esse, gente. Fiquem bem e até mais. Fiquem bem e até mais.